Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como eu coloco folha de cobre de ouro ou de prata na tela. Então, aqui, olha, estão as minhas folhas. Elas ficam aqui, essa daqui é a folha de ouro que eu vou usar. Tenho aqui a folha de cobre, elas são muito delicadas e oxidam com o tempo. E tenho também a folha de prata, bem bonita também, né? Elas ficam guardadas aqui e depois dentro de um saquinho. Hoje eu vou usar a folha de ouro. Então, tá aqui a folha de ouro. Eu gosto sempre de colocar goma laca na parte que eu vou usar. Então, eu tenho aqui a goma laca, vocês podem passar com pincel ou com uma esponja. Eu vou usar um pedacinho de esponja só para depois não ter que lavar. Eu gosto dessa esponja mágica, já falei para vocês. Aqui, olha, ela serve para apagar algumas coisas. Eu uso bastante. Olha, essa daqui já é uma usada. E é bom sempre ter também um pouquinho de talco para passar na mão, porque a mão úmida não dá. Então, previamente, eu já estudei e já marquei aqui onde vai ser o meu desenho. Essa parte eu não quero folha de ouro. Depois ainda vou colocar textura na tela. Folha de ouro eu vou colocar por aqui e por aqui. Eu vou fazer uma marcação, olha, eu vou colocar um pedaço de folha de ouro aqui, assim, e regular, tá? Vou colocar aqui e aqui embaixo. Então, primeira coisa, vamos aplicar a goma laca. Pego um potinho. Goma laca seca muito rápido. Eu gosto de impermeabilizar embaixo e em cima, porque assim eu sei que eu vou manter a cor da minha folha de ouro. Então, é só passar aqui, ó, nessa parte aqui que eu vou usar. Depois a gente tem que esperar secar, tá? Não vou colocar nas laterais, porque esse quadro vai ter moldura. Mas, se não, eu poderia colocar um pouquinho aqui. Aqui embaixo, aqui. Vamos colocar aqui em cima também um pouco. Pronto. Agora eu vou esperar a goma laca dar uma secada, pra depois a gente vir com a outra parte, tá? Olha, agora eu já passo a mão. Cinco minutinhos, já tá seco. Vou aplicar o verniz mordente, que é pra dar liga pra gente pôr a folha de ouro. Também vou aplicar com uma esponjinha. Pego aqui. Ele, pra você saber se ele tá bom, é só esperar ele começar a grudar. A gente espera uns dez minutinhos, põe a mão assim e a gente percebe, olha, um pedacinho, um outro pedacinho de esponja. Venho aqui, molho no verniz e aplico onde eu coloquei a goma laca. Depois eu vou fazer um outro vídeo, que você pode aplicar também a folha de ouro por cima da tela, já pintada. Então, o verniz mordente também já tá aplicado. Agora é esperar aí uns dez minutinhos, pra ele começar a puxar. Por enquanto, olha, vocês colocam o dedo aqui em cima, ele tá molhado. Então, vamos esperar ele puxar. Já se passaram uns dez minutos. Então, como eu falei pra vocês, aqui embaixo, né, a gente passa goma laca, que inclusive impermeabiliza um pouco a tela, pra na hora de colocar o verniz mordente, a tela não chupar todo. Agora, aqui está a folha de ouro. A folha de ouro é bom vocês usarem e trabalharem num lugar sem tá ventando nem nada, porque ela é muito fininha. Eu gosto de colocar um pouquinho de talco na mão. Não deixo o talco cair em cima do trabalho, porque onde tem talco não cola. Só pra tirar um pouco da umidade da mão. E agora eu pego aqui, olha, a folha de ouro, e venho aplicando em cima do trabalho. O verniz mordente, quando ele tá bom, você coloca a mão assim, ó, ele começa a ter uma liga, ele gruda. Então, vou colocar aqui. Arrancar um pedaço. Colocar aqui. Aqui no meu trabalho, não tem problema se ela rasgar. Aqui também tem um pedaço. Eu vou usar uma folha só no meu trabalho. Mais um pouquinho aqui, né? Por isso que às vezes eu gosto de marcar aonde eu vou colocar a folha de ouro. Aqui. Aqui embaixo. E agora, com um pincelzinho, ó, bem, pincel bem macio, tá? Olha, aqui que não pegou, eu posso vir tirar um pouco da folha de ouro, ó, e colocar aqui. Até com a mão a gente pode fazer, ó. Não vou nem usar o pincel nesse caso. O que que eu vou fazer? Vou vir com o dedo, já tirando as partes que não estão coladas, ó. Ela dá um aspecto bem bonito. Aqui embaixo, olha. Vocês veem, tem bastante folha que ainda não colou, porque não tem verniz nem nada. Então, a gente tira. Eu não guardo esses pedacinhos, mas se vocês quiserem guardar também, não tem problema nenhum. Pode guardar pra usar em outro trabalho. E aqui também. E aqui também. Vamos bater. Olha o resultado. Para finalizar, o que eu faço? Aplico uma demão de goma laca com esponjinha e passo a goma laca por cima do trabalho. Assim, a gente não tem perigo de perder esse dourado dela. Já fica impermeabilizado. Aplico uma demão bem generosa de goma laca. Vou esperar secar pra fazer a textura. Aí é outro vídeo agora com a textura. Por hoje é isso. Tá aqui, olha. Eu trabalho com a folha de ouro. Gostaram? Então, se inscrevam no meu canal e até a próxima. Tchau!